Olá pessoal, hoje é dia dos pais e eu queria trazer uma reflexão muito importante pra vocês. Hoje eu que vou entrevistar a repórter, pra ele explicar pra vocês por que que vocês estão que pode mudar o futuro de muitas crianças e muitos pais, nesse país. Pra quem não sabe, a Larissa é minha cunhada, o Theo é meu sobrinho. E ele tem uma doença que não foi diagnosticada porque o teste do pezinho não mostrou. E ele passou na mão de três professores especialistas que também não diagnosticaram. O Renato do Metabolismo. E se ele tivesse se diagnosticado no teste do pezinho, ele não tinha nenhuma sequela, gente. Nenhuma sequela. Então a nossa luta é pra existir um teste do pezinho no Brasil. E a Larissa vai explicar qual a diferença do nosso teste do pezinho pros outros. Então, gente, essa é a campanha. Tá? O pezinho do futuro. Esse é o Theo, meu sobrinho. Oi! E essa é a mamãe do Theo, a Larissa. Oi, gente! Fala, Larissa! O Theo tá na cadeirinha de rodas, tem quatro anos, ainda não senta, não anda e não fala. Por causa do teste do pezinho. Ele tem um erro metabólico. Ele não tem capacidade de metabolizar a proteína. Ele não tem capacidade de metabolizar a proteína, pessoal. Então, toda vez que eu amamentei, dei ovo, feijão, carninha, sem saber, eu tava matando os neurônios do meu filho. E há dois anos e dez meses, e hoje ele tá aí na cadeirinha de rodas. O que que a gente quer? Se o teste do pezinho tivesse me mostrado que ele não metaboliza a proteína, e que ele tem que comer só um pouquinho por dia, só dois, hoje, eu teria controlado a alimentação desde o início e ele não tinha perdido neurônio. Aí, se a gente tiver um teste do pezinho mais eficiente, porque hoje, um dos mais pobres do mundo, o nosso teste do pezinho hoje só mostra seis doenças. Se a gente tiver um teste mais eficiente, que mostre 54, que é a nossa média, o que a criança vai fazer? As mães vão descobrir no teste do pezinho a doença, e vão começar a agir na hora certa pra criança não ter sequela. A gente tem uma petição pública pra ampliar o teste do pezinho no Brasil. O nosso é um dos piores do mundo. Em vez de mostrar só seis doenças, se a gente conseguir um milhão de assinaturas, a gente vai detectar 54 doenças. Vai ser um... ...deficiente. Pra isso, tem que entrar no link pezinho no futuro.com.br e assinar. Então, gente, em vez de mostrar só seis doenças, pra gente detectar 54 doenças no teste do pezinho, pezinho no futuro.com.br. Os futuros teus agradecem muito. Pelo Teo, assim, não vai mudar nada. Vão ser mais felizes. É pros próximos teus no futuro. Um bebê em 30 mil tem a doença dele, pensa nisso. Toda hora nasce um. Então, gente, eu coloquei aí, vocês arrastam pra assinar, não gostam nada, demora três minutos pra assinar, tá? Quem quiser conhecer um pouco mais da história do Teo, é só entrar no Instagram da Larissa, tá? Eu vou postar aqui uma história, assim, emocionante.